E a gente trabalhava pra apagar o estúdio, tipo assim, fazia três shows pra apagar o estúdio e a van, assim, muito louco isso. E são coisas que o tempo nunca vai apagar, mas foram momentos que deram essa resolução daquilo que a gente acreditava, daquilo que eu tô te falando. Eu não me arrependo de nenhum cansaço que houve, porque eles foram todos somatórios. As amizades que a gente fez com os grupos, com os sambistas da noite, com a carreira que a gente fez, com a história. A gente conseguiu conhecer o Fonte Quintal, que era o nosso sonho. A gente queria ser o Fonte Quintal e daí o Bira Presidente dá um pandeiro, por exemplo, de corrente. Fala assim, um pandeiro de correntinha ainda. Você só esperava o pandeiro dele mesmo, queria dar a camiseta do jogador. O cara faz um de ouro pra você e fala, até me roubaram isso aí. Eu tenho que fazer outra. Mas eu vou fazer, Bira, pode deixar. Que coisa linda é isso, cara. E antes de começar o papo aqui, porque a gente faz uma resenhazinha antes, troca uma ideia rápida. E aí tu falou sobre um cara que eu também sou fã, tenho certeza que você também é, que é o Arlindo. O Arlindo gravou em muitos CD do Exalta. Eu gravei com ele solo também. E a gente estava falando disso, como ele é especial, além de um cantor espetacular, músico, compositor. Ele é mestre. É mestre demais, né? Está dentro dessas referências fáceis aí que você falou. Esses que eu falei pra você, eu penso neles como monges. São pessoas que o samba, tipo, apadrinhou, que gostam do samba que nem a gente gosta, porque a gente está falando dele aqui agora. No entanto, por mais que a gente queira, eu no meu caso, por mais que eu queira conhecer um monte, vou estudar, eu nunca vou chegar nesses caras. Esses caras sempre vão ser os monges e a gente vai ser sempre o gafanhoto e eles os mestres, entendeu? Tudo que você fizer não vai chegar na altura desses caras. Eles são autarquia, sexto dança, seria um outro julgamento. E assim, como é que foi o grigo assim? Apesar que tu já até meio que falou nisso, né? Que na tua casa já tinha o samba ali, né? Teu pai foi a grande influência pra tu decidir entrar no samba assim e seguir essa carreira? Não, só na minha, não só na minha, dos meus irmãos também, não, minhas tias também, as irmãs da minha mãe, porque quando a gente passava as férias a gente ia pra casa, todo mundo era sambista. Meu pai era sambista, minha tia Mercedes era sambista, minha tia Débora era sambista, meu tio Luiz era sambista, meu tio Jorandinho, todos gostavam de samba. Então eu tenho influência de pai e mãe, em todo sentido a minha influência foi pai e mãe, não tem jeito. A gente nunca fugia do samba, porque quando a gente tava de um lado, tava no lugar com samba, do outro lado eu ia, povo do samba, tipo assim, todas as festas que tinham na casa de Santos, na família de Santos, eram samba. Então, não tinha jeito, a gente nunca ia fugir disso, assim. Foi natural, né? É, porque era gostoso e era de graça, e a melhor influência, né? O Sione, eu não falei da O Sione, pelo amor de Deus, Sione, perdão. Alcione Bezerra da Silva também é o que eu mais ouvi, cara, assim, escola de sambas do Rio de Janeiro, escola de samba de Santos, são muito grandes na minha vida essa influência. É, inclusive.